Os mesmos criadores de Homem da Janela e a Mulher da Janela e o Miojo às 3 da manhã Vem aí, Homem da Caixa O Homem da Caixa? Eu não acredito nisso Isso quer dizer que o Homem da Caixa é o cara que trabalha no Banco Caixa? Ou não tem nada a ver? Isso mesmo, como é que você descobriu? Eu imaginei, eu imaginei Olha aí, ó Começou Peraí, eu tô vendo o Game Camel, o Game Camel Cara, tá vendo uma série... Ué, que que é isso aqui? Que mão é que tá lá? O cara vai desligar a TV e faz isso aqui, ó Parece meu ovo Nossa, o gráfico desse jogo é o pernudo e o outro realista Mas é fotorrealista, né? Parece que eu tô dentro de casa Alguém tocou a campainha E eu acho que tem alguma coisa a ver com a caixa Essa aqui é a minha esposa Eita Olha Quem que será, hein? Quem que será? Ela perguntou quem será que é? Verdade, hein Peraí, eu achei que sua esposa tá dançando Que movimento é isso que ela tá fazendo aí? Ela tá dando uma... Tá posando, tá tirando foto pra revista Ah, entendi Eu já tô vendo aqui se vai ser mais... Lá vem, galera A pai ligou... O forno tá... Ué, o fogão tá ligado e não tem uma panela E ó, tem um carro estacionado ali Uma SUV vermelha, hein Vamo lá Uma camionete, né? Vamo lá ver, vamo investigar Quem que será, hein? Eita Quem será? Ó, tem uma caixa ali na minha porta, hein? Rapaz, agora entendi Não é uma caixa qualquer Hello Ah, this is mine Isso não é meu? Isso não é meu, o pior Não pediu meu nome, né? Esse cara tá mais esquisito, hein? Tá bronzeado só na cara Verdade, né? Vamos ver quem que é Bom, vamo ver Ganhou uma caixa, abre, né? Eu abriria também, moço Vou ser sincero com você Eu abriria Moço, tem um cara aí dentro Não é possível que esse é um jogo de terror É, fi Isso é um medo, tá? Esse cara é muito levinho Que eu tô pegando essa caixa Como se fosse nada Pegou numa mão só, né? Vamo só observar Onde que eu deixo essa caixa? Pelo amor de Deus Vou colocar fogão Vou colocar fogo Onde que eu deixo essa caixa? Ó, esse é o quarto Não sei, hein? Era quarto bizarro, mano? Cheio de coisa de youtuber Referência de youtuber É, meu Não Não Esse aqui é o verdadeiro monstro Olha aí, ó Deixei aqui na sala mesmo Ah, mano, não tem nada Caraca, a caixa é um vazio Você é tipo um limbo, né? Tá vendo? Amor, vem cá olhar pra isso aqui Isso é muito estranho, ela falou Não dá pra ver Eu não vejo um fundo É uma caixa sem fundo, pô É a bolsa da Hermione Pô, senhora, eu ia ficar em choque, tá? Se isso acontecesse comigo Caraca Eu ia guardar um monte de coisa nessa caixa O lado positivo é que você não só precisa de uma caixa se você se mudar Será que eu deixo essa caixa aqui e vou... Pula aí dentro, né? Sei lá Não consigo entrar nessa caixa Enfim, eu vou ver chegar na minha casa aqui, né? Vai que tem um cômodo que eu não percebi aqui Rapaz, um fundo só pra ter um aquecedor? Ah, mano, essa caixa tá muito gostadora ali, hein? Tá estranho Banheiro É uma casa legal, é uma casa da hora Vamos ver aqui o quarto do youtuber dele, ó Tem um teclado na parede Como é que ele vai tocar isso aqui, velho? Né? Qual que é a ideia disso aí? Ó, o setup dele é bom, hein? Bom, bom, bom Caraca, gostei Precêsão Deixa eu ver aqui minha vizinhança Meu coração tá batendo Eu não sei porquê Eu tô vivo, né? Você tá vivo? Bom, eu não sei o que tem que fazer agora Será que você tem que sair da casa? Deixa eu falar com a minha esposa E aí, mulher? Ah, cara, me deu um café Vamos ver uma TV Vamos ver uma TV com essa caixa aqui Taca, você não consegue tacar a xícara lá no fundo? Só vai ver o que acontece? Não, né? Vamos ver Olha lá Desapareceu a xícara Caraca, não tem fundo mesmo Coloca uma lanterna dentro, né? É, pega o telefone e coloca a lanterna Mas onde tá o seu telefone? Tá aqui dentro Rapaz Pô, eu já tô com a lanterna aqui Ah, aqui, ó Olha aí, seu telefone Olha aí, ó Você vai jogar o iPhone 3 lá dentro Rita, tem algo ali dentro O quê? Tinha algo ali dentro Você não viu, não? Eu não vi Pô, esse jogo tá me deixando meio assustado Porque ele tá meio estranho Muito estranho Caraca Tinha algo ali dentro O jogo não deixou eu investigar Olha aí Tá vendo? Mike, não Senhor, tá tudo bem? Não parece ser uma mão Parece ser mais uma cabeça Não é uma mão, não Para de ficar dançando aí, mulher Pode dançar, mulher O momento é tenso Me ajuda a ver com isso aqui Pega uma faca, uma porreira Deu um caralho Caraca, não Caraca, você tá muito bizarro Vambora, mulher Ele é muito mal feito Ele é bizarro Porque isso aí Isso me assusta Isso me assusta Vambora, mulher Vambora dessa casa Vai sair correndo aí Não tem como você ligar pra polícia, não? Vou deixar essa mulher aí Vou embora Falou Vai ficar dançando Olha pela janela Ela tá dançando Olha pra caixa Alô Eu vou olhar a caixa pela janela Você vai virar o homem da janela? Agora eu sou o homem da janela Parece que ele tirou na cabeça Dá pra você abrir essa porta? Não dá Enfim, eu vou embora Vou pegar aquela descivelha E vou embora Pela primeira vez O jogo vai deixar eu fazer O que eu faria na vida real? Imbora, né? Será mesmo que ele dá essa possibilidade? Esse cara é muito lento, meu Corre, filho Tem um cara dentro da caixa, velho Dentro da sua casa Vai ficar andando nessa lentidão? E uma casa desse tamanho Não tem nem uma garagem? Não Isso aqui é loucura Esse jogo aqui Loucura não Quebrou um vidro Você viu? Volta, volta lá Mas vai vazar aí Com essa mulher lá Mulher Mas onde quebrou esse vidro? Será que foi aqui dentro da casa Ou ali de fora? Eu acho que foi dentro da casa, né? Não sei Ai, meu Deus do céu Mulher? Moço, olha dentro da caixa Filho, mas onde quebrou esse vidro? Agora eu tô curioso Olha aí, olha aí Ó quem tá dentro da caixa aí Ele fica me olhando Ele fica te olhando, velho Filho, bom, bom, bom Nunca é possível um negócio desse, velho Caraca, ele não tem Ele é um cara tipo um sombra, né? Né, velho? Mas o que eu faço agora? Não tô entendendo Vamos botar aí Filho, vamos ter um cafezinho Ele quer café Passa um café pra ele aí Não tô conseguindo colocar meu celular aqui dentro Acho que eu tenho que ver onde quebrou, velho Quebrou esse vidro? Olha lá, ó Foi aí, Mike, quebrou o vidro Ih, quebrou meu vidro, velho Quem quebrou o seu vidro? Não foi o homem da caixa Pô, se tem um cara que eu não vou ocupar É o cara da caixa É, ele tava dentro da caixa Tá dentro da caixa Vai ter sido as crianças aí Bada e par da herneira É a única explicação que me vem Lá fora, vem quem quebrou Não tem nada no chão, hein? Filho, quem quebrou foi o homem da janela Esse aqui Foi o homem da janela Caraca, o homem da janela junto com o homem da caixa Putz, é muita gente, hein Vai invadir uma caixa e uma pessoa aleatória Ele está com a mão Mike, volta lá Meu Deus do céu Ele vai sair da caixa, meu Mano, bate nos dedos desse homem, né? Sei lá Sim Eu tenho que arrumar ajuda Não tire seus olhos dele Caraca, eu já volto Meu, que bizarro Você vai deixar a sua esposa sozinha Com isso aqui dentro da casa? Às vezes ele tem um plano, pô Ele tá querendo sair, ó Ele tá querendo sair Fica a cada ação que acontece Mas peraí Se eu vou ter que procurar ajuda Eu vou ter que sair de casa, né? Aí, ó Então Ah, não Abandonou a mulher e foi embora Você largou a mulher dele pra morrer, velho O que que tá ligando? É, a mulher Ela falou assim Você me deixou Cadê você, velho? Já tô chegando na outra cidade Vem pra casa Ele saiu da caixa Eu acho que eu sei onde ele vai Ó, então tente ficar em algum lugar seguro Eu estou voltando Mas daí, ó Ele saiu pra voltar Não chamou ajuda nenhuma, né, velho? É, ele pegou a estrada, né? Foi pra outro estado Pô, sincero, velho Que esse cara é eu, pô Se eu fosse... Se eu tivesse essa situação Eu ia fazer tudo errado Pegar o carro e pegar a estrada E pra outra cidade Sumir o mundo É, eu vou buscar ajuda No momento do caminho Volta que ele saiu da caixa Droga, vou voltar E não ia chamar de ajuda de ninguém Ai, meu Deus, Mike Meu Deus do céu Tá uma paderna na sua casa ou eu tô louco? Tá uma loucura na minha casa Ai, senhor Quebrou minha... Quebrou meu boiler Quebrou meu aquecedor Que novinho, velho Nossa, moço Quebrou o aquecedor Que que é isso, gente? Quem tá mascando chiclete Essa hora da noite Mano, eu tô com medo, hein Caraca, jogou minha cadeira gamer Caraca, enfim Com a cadeira gamer na... Caraca, ousou, hein Cara ousado Pô, mas não quebrou meu teclado Minha mulher É ela mesmo? Meu Deus do céu Ai, que barulho é esse? Mike, ela se foi mesmo Ela tupicou nessa bola de basquete Que caiu Agora tá acontecendo comigo Vai trovesar também Que barulho é esse, velho? Cadê essa... Que que é isso? Eu tô dançando na minha tela É sério que eu... Tem que jogar E aí você falou pra jogar, velho Ah, moço É um dos jogos aí Mais famosos Dos últimos cinco anos Que tem feito a galera inteira Ficar completamente assustada É a caixa Esse jogo é um jogo, viu? Esse jogo é um jogo Pelo amor de Deus Nunca mais grava jogos de terror nenhum Que se eu ia recomendar, filho Nunca mais